Olá, estamos começando mais um episódio do O Que Passa, um programa de divulgação científica da UNILA que busca discutir os principais acontecimentos à luz da ciência. Eu sou o Ramon e estou aqui com os meus amigos Roberta, Jackson e Luiz para conversar sobre liberdade de expressão e direitos humanos. No programa de hoje temos como convidado o professor Gustavo Oliveira Vila. Gustavo, obrigado pela parceria de sempre, que está aqui conosco conversando sobre esse tema quente, que está bombando na internet esses últimos dias. Se apresenta para a gente, conta um pouquinho das suas pesquisas, o que você tem feito na UNILA. Bem, primeiro parabenizar a equipe da SECOM pela produção de mídia e trazer temas em pauta que nós precisamos de fato refletir e problematizar. A minha formação é em Direito, fiz bacharelado, mestrado, doutorado em Direito, sou professor de Direito Internacional no curso de bacharelado em Relações Internacionais e Integração da UNILA e no mestrado em Relações Internacionais. Faz parte do grupo de pesquisas Núcleo de Estudos para a Paz. Lá eu trabalho projetos de pesquisa ligados a direitos humanos, desarmamento humanitário, também a questão da paradiplomacia e integração transfronteiriça. Então, desde 1998, na verdade, na iniciação científica, eu comecei a pesquisar sobre a interação do direito com direitos humanos e constitucionalismo, né? O título era A Constitucionalidade dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos. Continuei com o mesmo orientador de 1998 até 2012, quando eu concluí o meu doutorado e a pesquisa era sobre como a mundialização impactava no direito e quais eram os reflexos, né? E as expectativas e os desafios ligados a direitos humanos e a democracia, né? Então, quando a gente pensa em constitucionalismo, nós estamos pensando qual é a moldura jurídica, qual é o projeto político do próprio Estado e também o constitucionalismo que se forma ao modo de um Estado democrático de direito. Então, eu acabei publicando um livro sobre a formação do Estado democrático de direito em 2016, com apoio da UNILA, justamente para tentar entender essas interfaces e o papel, questão da sociedade civil em relação ao constitucionalismo. Então, as pesquisas, algumas pesquisas caminharam por aí. Legal, Gustavo. Então, para a gente começar esse papo, né? Sobre esse tema quente, com base nos últimos acontecimentos que a gente tem acompanhado, não só esse caso recente do podcast que estamos vendo, mas também toda essa discussão sobre os limites da liberdade de expressão. A gente tem escutado muito, cada vez com mais frequência, né? A liberdade de expressão, até como uma bandeira de disputas. Então, para a gente começar esse papo, Gustavo, explica para a gente qual que é a diferença entre liberdade de expressão e discurso de ódio. Muito bem. Eu acho que uma premissa para todos esses debates, e aproveitando todas as pautas ligadas às redes sociais, Ramon, eu acho que é importante a gente diferenciar duas formas de construir um debate sobre isso, em primeiro lugar, né? Então, quando a gente está tratando aqui, a gente vai problematizar o tema liberdade de expressão, um discurso de ódio, não é um ataque às pessoas, né? Mas é uma problematização sobre os argumentos que estão em jogo, né? Então, tivemos aí um podcast, nesse início de fevereiro de 2022, em que o apresentador defendeu a legalização de um partido nazista. Isso aconteceu, e no dia seguinte, um debatedor de um canal, de TV e rádio, fez uma menção a saudações hitleristas. Então, vejam que nós estamos aí com um problema, né? Que é a falta de compreensão sobre a gravidade desse tipo de situação, querendo equiparar partidos legais com a defesa de incitação a crime, a promoção de discurso de ódio, discriminação. Então, o discurso de ódio em relação à liberdade de expressão, ele, na verdade, se estabelece como um limite. Se a liberdade de expressão é um direito individual, é um direito fundamental, ela é uma base, um dos pilares da democracia, né? Que as formas, que diz respeito à forma com que nós jogamos a construção do debate público, das decisões de cunho político, né? Essa liberdade de expressão, ela tem limites, né? E os limites que são estabelecidos para o exercício da liberdade de expressão, elas são justamente para preservar a democracia, né? Então, se o discurso, ou se a liberdade de expressão, ela ultrapassa limites como a configuração de ocorrência de prática ilícita, a incitação à violência ou à discriminação e a propagação do discurso de ódio, esses são os limites da liberdade de expressão, né? Então, o discurso de ódio, ele é, ele, na verdade, é o limite desse exercício, tá certo? E que parar ideologias, como é o caso do nazismo, que pregam e que defenderam e que tiveram um impacto tão profundo na história da humanidade, né? Negativo, quer dizer, e aqui eu vou aproveitar, né, só para articular duas questões, Ramon, veja, quando esse tipo de discurso de ódio propagado, ele estabelece a negação da existência de um determinado grupo, de uma determinada identidade, de uma determinada diversidade no âmbito da sociedade humana, nós estamos aqui, né, criando, né, um caminho que gerou o genocídio, que é justamente a propagação da ilegitimidade da existência de uma determinada diversidade cultural, de uma determinada religião, e aqui nós falamos em etnocídio, tá? O que se fez com os povos indígenas, né? O que se fez com a existência também, e toda a justificativa da escravização no Brasil, que durou quase quatro séculos, né? Então, não é um problema, quando se fala no tema do nazismo, vem muito o tema do antissemitismo, não, não é, vai muito além disso, né? Vai muito além, isso diz respeito a toda a condição, da própria condição humana na Terra, né? Temos uma autora muito conhecida, chamada Anna Arendt, né? Para todas as origens do totalitarismo, é assim, olha, alguns... Tentam definir quem pode habitar a Terra, né? E é sobre isso que direitos humanos e democracia se posicionam frontalmente. Então, o discurso de ódio é um limite da liberdade de expressão. Ele ultrapassa esse limite. Professor, nós vemos que a liberdade de expressão, ela vem sendo utilizada como pauta política. Qual é a sua opinião sobre isso? Então, sem dúvida alguma, assim, acho que a liberdade de expressão é um pilar da democracia. Eu acho que ele só pode ser restringido, limitado, quando, de fato, tivermos situações excepcionalíssimas. E é preciso compreender a profundidade desse excepcionalíssimas e a densidade, assim, o acúmulo da experiência humana sobre o porquê que certas pautas não podem ser legalizadas. Aliás, são criminalizadas. No mesmo podcast, houve um debate sobre a criminalização de apologias a certos discursos de ódio, a certos processos de discriminação. Então, o que nós temos percebido, talvez a gente possa classificar em duas formas. Uma falta de conhecimento sobre a história humana, que nos levou aos processos ligados a genocídios. Quer dizer, nem existia um nome para esse tipo de crime de tão bárbaro que ele era. E se nós percebermos o que aconteceu, e aí essa é a grande referência do mal, que diz respeito a essa experiência do nazismo, foi se restringindo uma série de direitos aos judeus na Alemanha. Dispropriação, tirar todas as possibilidades de reverenciar a própria... E vai se excluindo, excluindo, até a eliminação total, a busca por eliminação total do povo. Foi preciso tentar definir um nome para esse tipo de crime de tão absurdo que ele é. Os crimes contra a humanidade e o genocídio, eles hoje são tipificados como pelo Tribunal Penal Internacional. O Estatuto de Roma foi criado, um Tribunal Penal Internacional. Na época foi criado o Tribunal de Nuremberg, mas na sequência foi criado um tribunal em 98, entrou em vigor em 2002, para tentar definir que isso é o limite. E isso nós não podemos mais caminhar nesse sentido. Então, talvez a gente possa classificar dois. Ou a falta de conhecimento sobre para onde isso pode nos levar, e, de outro lado, a má intenção mesmo de gerar uma confusão, de tentar gerar. E é isso que a gente precisa tentar também discernir, quando a gente percebe esse debate político, que é tentar identificar alguém com o mal. Então, sempre vem o nazismo dizendo, não, tal grupo político representa o mal. E aí se associa facilmente, de modo muito raso, às vezes, com a ideia do nazismo, com o Hitler. Então, eu preciso ter uma diferenciação sobre o que está em pauta nesse debate político, porque ele, com essa superficialidade, ele acaba caindo muito fácil dentro dessas tendências. E aí as redes sociais acabam dando muita voz para tudo isso. Bom, o assunto entrou em pauta num podcast, porque eles estavam defendendo aí uma possível liberdade de expressão. E, no caso dele, ele estava defendendo a liberdade de expressão a todo custo, mesmo que seja para defender grandes barbaridades. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte, qual o perigo de dar voz a esse tipo de discurso que prega aí violência, que prega várias barbaridades? Então, Jackson, o perigo é justamente colocar em risco a própria democracia. Eu acho que essa é a preocupação que nós precisamos ter. Quando nós abrimos essa caixa de Pandora, nós já temos na experiência humana, e aí é sempre isso que a gente precisa tentar compreender. Quando a gente permite que a gente caia nos mesmos erros, a gente fala no mimetismo, a falta de conhecimento, a falta de preservação das instituições sociais que foram referenciadas. Nós temos certos pactos políticos mínimos, e um deles é a própria ideia de democracia e direitos humanos. Então, se a gente viola o coração desses pilares civilizatórios que foram concebidos e são chancelados juridicamente, nós estamos colocando em risco a própria democracia. Então, imaginem, dar voz e legitimar, veja, não criminalizar, acho que a gente está nesse, estamos nesse ponto, né, Jackson? Não reconhecer que esse tipo de atitude, de discurso de ódio e de discriminação ele é crime, nós estamos abrindo uma caixa de Pandora que pode colocar em risco as condições mínimas de uma convivência social, né, democrática e baseada nos direitos humanos. No reconhecimento, né, tem um problema que às vezes parece até teórico, mas de fato ele se coloca em jogo no cotidiano, no debate político, que é a compatibilização entre dois valores muito significativos, a liberdade e a igualdade, tá? Então, quando a gente fala em liberdade, né, nós estamos aí falando numa série de direitos, né, tem a ver com liberdade de crença, liberdade de expressão, né, a liberdade de circulação. Sempre isso aqui é regido por uma série de regulamentações. Nada disso é irrestrito. De outro lado, nós temos que reconhecer que todas as pessoas têm que ter essas mesmas liberdades, né? Então essa ideia da igualdade, ela precisa dialogar adequadamente. Por vezes, parece que essa ideia de liberdade, ela pode ser exercida sem reconhecer a dignidade do outro, a dignidade alheia, né? Então, o que tem se percebido no debate político de hoje é que parece que deixou de ser feio, né, utilizar xingamentos no debate político para acabar com os debates, né, ou, por exemplo, o ataque pessoal ao invés do ataque às ideias, né, ou fazer ataques pessoais parece que ficou, né, é uma boa estratégia para não debater, né? Você ataca e xinga a pessoa, né, ou xinga uma origem, ou xinga algo sobre a pessoa, e aí pronto, o argumento não precisa mais ser enfrentado, tá? Então, a ausência de um enfrentamento de argumentos, e aí junto com isso, né, essas simplificações no debate político, né, e essa busca por uma amplitude da liberdade, veja, nós chegamos a... E aí vem o tema das redes sociais, as redes sociais, elas dão voz, elas democratizam de um lado, mas elas também dão espaço de outro para que isso aconteça. Com isso, nós temos uma pulverização, né, esses grupos extremistas, eles têm cada vez mais células, tá? E nos últimos três anos aí, nós vimos uma ampliação muito significativa, né, parece que muito desse discurso, né, deixou de ter uma espécie de contenção, ou talvez uma contenção social, ou talvez os extremistas passaram a se encontrar mais. Tem uma pesquisadora da Unicamp, que ela, uma antropóloga, Dias, ela fez uma pesquisa, identificou mais de 300 grupos extremistas organizados, né, Na estimativa dela, existiram em torno de 500 mil pessoas aderentes a esse tipo de... A esse tipo de ideologia, tá? Então, veja, toda essa mobilização na internet, e aí as redes sociais, aí vejam o quão complicado isso se torna, né, com as redes sociais. As redes sociais acabam tendo que criar mecanismos de autorregulação, quer dizer, às vezes não são as leis, não é o Ministério Público, não é a polícia que pede para retirar uma postagem, né? O Twitter, o Facebook, o YouTube tiveram que criar suas próprias regras, porque essa dificuldade de estabelecer uma jurisdição e de decisões jurídicas e judiciais em tempo para conseguir conter a proliferação desse tipo de discurso de ódio, eles tiveram que criar respostas para isso, né? E esses discursos, então, e esses grupos vão migrando, às vezes, para outras redes, né? A ponto de nós termos aí pessoas que tinham canais super expostos, hoje, vivendo, sou mandado de extradição, né, para o Brasil, incumprido nos Estados Unidos e todos esses desafios, a preservação que nós precisamos olhar para tudo isso é justamente da ideia de democracia, né? O que está em risco, me parece, é justamente afetar as condições mínimas, as regras mínimas de convivência em sociedade e de construção de uma ordem política que seja inclusiva, né? A exclusão fez parte de toda a nossa história, né? Nós estamos num período da história em que, veja, por mais que a democracia tenha mil problemas, ela nunca funcionou melhor do que nós temos hoje, né? A nossa história é uma história sempre de maior exclusão, foi sempre uma história de piores condições de exercício da democracia, né? Então, esse é o melhor momento para as práticas ainda, considerando aí, claro, ciclos de 30 anos, pelo menos, quando a gente observa esses temas. Gustavo, a imprensa tem noticiado situações que envolvem discurso de ódio, né? É possível a gente dizer que a gente está vivenciando uma ascensão dos discursos extremistas no Brasil nos últimos anos e, aproveitando que você estava falando, né? Que as pessoas estarem mais aptas a falarem sobre o assunto, eu quero juntar uma outra pergunta. A gente tem visto também cada vez mais pessoas utilizando a técnica da comunicação velada do discurso extremista, né? A gente está perdendo a mão do que é um discurso, a sociedade está ficando mais tolerante com esse discurso extremista, porque a gente vê figuras ligadas ao governo fazendo saudações e gestos. Então, são duas perguntas, né? A primeira é estamos vivendo uma ascensão do discurso extremista no Brasil e a outra é a sociedade está ficando mais tolerante ao extremismo? É isso? Eu acho que a primeira questão, né? Sim, há uma ascensão dos discursos extremistas no Brasil e nós vimos isso acontecendo também em alguns lugares na Europa, nos Estados Unidos, né? Muitas teorias conspiratórias também com um número de... com potencial de difusão que a gente jamais imaginou, né? Para o século XXI. temas desde questionamentos sobre a terra plana, né? O terraplanismo que se tornou aí quase que um jargão para chamar a atenção do anti-ciência, né? Do negacionismo que tudo isso traz e isso acaba sendo construído como mecanismos de infiltração de outras ideias que eu diria ultra-individualistas, né? De projetos eugenistas também, como nós já tivemos, há um tempo atrás. Então, sim, há uma... há um crescimento desses grupos. No Brasil, o Brasil seguiu essa onda, então nós tivemos, sim, uma ampliação muito significativa do espaço para esse tipo de discurso. Me parece que o WhatsApp se tornou um instrumento que permitiu bastante esse tipo de difusão, né? e de outro lado esse tipo de comunicação velada, né? Ele passa a atuar e acontecer também de um modo, assim, gravemente preocupante, né? E esse gravemente preocupante, felizmente, encontramos vozes na imprensa que chamam a atenção e mostram o que que está sendo comunicado ali, tá? Então, se de um lado nós temos mais grupos e nós temos comunicações veladas por agentes estatais, né? Isso também se torna um prato cheio e uma oportunidade para nós estudarmos e para nós conhecermos mais o que que isso representa do ponto de vista político e do ponto de vista da experiência humana no planeta. Então, acho que temos aí essas duas questões, o sinal de alerta precisa estar ligado, né? E várias pautas, eu acho, Luiz, também, que estão na ordem do dia e que de alguma maneira se misturam, tá? Então, quando a gente vê toda essa remodelagem do discurso ligado à tradição, família e propriedade, tá? Esse lema, né? Ligado ao conservadorismo, ele vem embutido muitas vezes de preocupações ligadas aos direitos humanos, por exemplo, né? Questão de gênero, né? Veja, tudo o que representa a emancipação, né? O Habermas usa uma expressão que é a emancipação do sexo feminino, né? A emancipação da condição da mulher em termos de direitos, né? Nós temos uma convenção de 1979, não tem nada de novo, não tem nada de novo. Em 1979, isso é uma convenção internacional no âmbito da ONU sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, tá? E aí daqui a pouco nós temos aí discursos articulados entre partes religiosas, partes políticas, né? Buscando estabelecer numa secretaria de direitos humanos qual deveria ser o papel da mulher na sociedade, né? Que a mulher não quer mais ocupar, né? Que não é mais uma opção. Questões ligadas às relações, por exemplo, A heteronormativas, né? E tudo que nós já progredimos em termos de reconhecimento de direitos, né? Nesse sentido também, e parece que tudo isso vem à tona e se torna alvo, junto, né? A inclusão ligada, o tema das cotas, tudo isso acaba entrando num pacote que acaba sendo rechaçado como modelo de sociedade. O que que tá sendo rechaçado ao final? É a condição da diversidade humana. Eu acho que nós progredimos bastante em termos de inclusão social, a UNILA é uma representatividade, representa bastante isso, né? Nós temos aí diversos tipos de cotas, o perfil de ingresso nas universidades melhorou bastante no Brasil porque ele consegue abarcar a diversidade da sociedade, né? Depois de quase 400 anos de escravização, né? Dos afrodescendentes, nós passamos a reconhecer que nós precisamos gerar mecanismos de inclusão social, não só de direitos civis e políticos, mas também de direitos sociais, tá? Então, tudo isso que parece que passa a ser alvo, né? Todo esse projeto de inclusão que passa a ser alvo desse tipo de discurso, desse tipo de conservadorismo, que é um conservadorismo que me parece que, na verdade, manifesta um incômodo com essa diversidade, tá? com esse pluralismo que é próprio da sociedade, né? É uma busca de eugenia social ainda, né? Que já passou, né? É um discurso que já passou. Nós precisamos conseguir refutar e superar esses projetos e talvez isso ainda vai voltar por décadas ou por séculos. Nós precisamos estar alertas sobre o que que isso representa, no fundo. professor, além da preservação da democracia que o senhor comentou, quais são os riscos da naturalização dos discursos de ódio repercutidos também por lideranças mundiais na preservação das comunidades mais vulneráveis? Roberta, é de se concluir a aniquilação dessas comunidades mais vulneráveis. Quando veja que tudo isso acaba sendo articulado com processos contrários à demarcação de terras indígenas, que diz respeito à busca por preservar um pouco do que que não foi fruto desse genocídio indígena, por exemplo. Então, preservar culturas, quando a gente vê essa ampla liberalização de mineração em terras indígenas, quando a gente vê a falta de proteção aos povos indígenas, a ausência de uma preocupação real sobre a gravidade da vulnerabilidade social e da ampliação da desigualdade social, da ampliação da extrema pobreza. Então, todas essas fragilizações em termos de políticas públicas, enquanto projetos sociais, veja, nós estamos na região do mundo em que a desigualdade social se torna grave e talvez em algum momento seja visto inclusive como um crime de tão grave que é, porque nós estamos optando, parece que politicamente tomamos decisões sistemáticas e não atender a grupos cuja vulnerabilidade é tão grande que as pessoas colocam em risco vidas e projetos de vidas pela ausência de condições materiais mínimas. Então, numa sociedade que tem abundância. Então, o risco que nós colocamos é justamente de concluir essa aniquilação. Se fala, às vezes, e eu estou falando em genocídio num sentido bastante amplo, mas de fato o que aconteceu com os povos indígenas, o que aconteceu com os afrodescendentes, com as pessoas mais vulneráveis no Brasil e na América Latina, é uma ausência que seja por omissão, também pode ser visto como uma anuência da sociedade e do sistema político, do sistema econômico e é sobre isso que algumas políticas públicas foram se desenvolvendo. o constitucionalismo de matriz social, reconhecer que direitos sociais são direitos, que condições de vida do ponto de vista material mínimo, acesso à educação, acesso à saúde, fazem parte das condições mínimas de vida que as pessoas têm que receberem se não conseguem autonomamente pelo Estado, isso foi uma conquista e isso acaba sendo bastante vulnerabilizado. colocando um outro viés dessas perguntas da Roberta e do Luiz, nós mudamos o espectro do debate político, me parece. O debate político, talvez 20 anos atrás, estava um pouco limitado entre liberais, neoliberais e liberais sociais. Liberalismo social, os projetos ditos de esquerda no fundo eram de liberalismo social, não tinha uma pauta socialista em disputa pelo poder no Brasil, um liberalismo social, um governo com liberdade de mercado, sob o manto do capitalismo, mas com projetos sociais, de alguma distribuição direta de renda, de algumas políticas de direitos sociais e de um outro lado, de maiores liberdades de mercado, com menores compromissos sociais, ainda estávamos nessa margem. Nós deslocamos esse debate político, me parece, para ultrapassar as barreiras do liberalismo para o que se chama de debates libertários, que vai se falar em anarcocapitalismo também. A ausência de limites, de restrições à liberdade econômica, a ausência e a diminuição radical do papel do Estado. Então, nós mudamos as margens dessa discussão política e é nesse aspecto que, de fato, nós temos mais uma vez pontos em que esse debate precisa ser cuidado com mais atenção sobre o que está em jogo. E se nós nos retirarmos desse debate, eu acho pior, porque tem gente também que defende que quando tem esse tema em pauta a gente tem que se retirar. Não sei. Não sei se não é o caso de nós tentarmos estarmos à mesa e argumentando veementemente é preciso se posicionar. Porque essa formação de bolhas que vão se formando elas se retroalimentam demais. Então, é importante contra-argumentar, me parece, importante contra-argumentar com argumentos que estão aí há séculos, talvez há outros há milênios. Para colocar uma das pautas aí, essa articulação entre religião e Estado. Ora, tem defesas há 700 anos muito bem fundamentadas sobre separação entre religião e Estado. Marcílio de Pádua tem um livro que se chama Defensor Passes, lá do século XIII, em que ele fundamentava a separação entre religião e Estado. E parece que essa fusão voltou de um modo muito mais significativo nos últimos anos. E ela não vai acabar. Mas nós precisamos tentar estabelecer quais são as regras do jogo. As pessoas podem ter as suas religiões, isso não é uma questão. Mas a dominação de uma religião sobre o Estado é uma preocupação, porque há liberdade religiosa e de também não ter religião. Também há essa liberdade para as pessoas. Isso faz parte da autonomia privada, não é um problema de autonomia pública. Então, todas essas questões estão, de alguma maneira, bastante embaralhadas nesses discursos de ódico e nessas pautas que têm por base processos de grave discriminação social. Gustavo, acho que você traz pontos muito interessantes para a gente continuar esse papo. Eu acredito muito nessa questão que você trouxe de que a gente tem que ocupar esses espaços mesmo, não deixar que só uma linha argumentativa circule. a gente tem que lutar contra isso, preservando essas coisas que nos são muito preciosas, os fundamentos da nossa democracia, todos os avanços que a gente conquistou, de forma a não deixar que a história seja reescrita, que é esse revisionismo que a gente tem visto crescer. Inclusive, é um ponto fundamental nessa nova onda de ampliação do discurso nazista. A gente vê muito revisionismo histórico sendo feito ao recontar a história terrível desse movimento. E, para trazer para a nossa próxima pergunta, eu quero pegar justamente esse ponto, um pouco da lógica que esses movimentos estão utilizando, e estão fazendo circular nas redes o argumento de que tornar uma vertente ideológica e legal pode abrir margem para o Estado criminalizar outras formas de pensamento. Essa é uma lógica que está ali junto com esses processos de defesa do nazismo e outros movimentos, outras vertentes que estão tentando emplacar. Nesse contexto, Gustavo, desse processo da intervenção do Estado, quais são as situações em que as instituições devem intervir diretamente? Essa é uma... Assim, eu vou tentar, vou dar uma resposta, mas isso acaba sendo, Ramon, sempre tendo que ser pautado caso a caso. Então, eu acho que é importante nós estarmos participando desses debates, tendo o cuidado também para não levantar audiência demais para o outro lado. Então, muitas vezes, a gente cuida em certos vocabulários, a menção a certos sejam autores, sejam lideranças políticas, também para não insuflar. Por outro lado, acho que tem que ter algumas estratégicas e táticas nesse processo. Outra questão é o seguinte, há algumas táticas colocadas na estratégia desses debates e desses processos que é preciso prestar atenção toda essa... Vou dar um pequeno exemplo, essa busca por vulnerabilizar a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro. Isso é uma tática dentro de uma estratégia maior. O elogio à ditadura. Então, tudo isso vai nos colocando num caminho preocupante do ponto de vista do resguardo da democracia no Brasil. Mas, assim, os limites já são reconhecidos. Veja, se a incitação é uma prática ilícita, se a incitação à violência, à discriminação e à propagação de discurso de ódio, esses são os limites. E esses limites precisam ser resguardados. Agora, quais casos em específico isso precisa ser decidido caso a caso? É muito evidente que a ponta de lança desses debates ela, às vezes, aparece de alguma maneira e ela encobre tudo isso. Então, é preciso as nossas instituições estarem fortes, atentas e vigilantes em relação a tudo isso. Por isso, Ramon, que o nosso sistema ele foi pautado com base em três poderes. A ideia de separação de poderes ela é própria do constitucionalismo. Para quê? Para preservar, para conter o despotismo. A ideia de separação de poderes é conter o despotismo. Então, se um poder quer tomar e quer atacar esses valores mais caros de uma vida, de uma comunidade política, o outro poder ele estabelece freios e contrapesos em relação a isso. então nós termos um poder executivo, um poder legislativo e um poder judiciário é justamente para tentar criar mecanismos de freios e contrapesos para conter essas pretensões despóticas que são próprias no uso do poder. Ela não é de hoje isso, não é desse, não é de um governo, isso acontece sistematicamente na história em quem tem poder. então reconhecer e cuidar dessas instituições e manter essas instituições atentas, vigilantes em relação ao que está acontecendo é condição de possibilidade. Todos erram e todos em algum momento podem errar. Agora, veja que faz parte da tática vulnerabilizar a confiabilidade das instituições. Então, quando a gente vê assim, ataque à confiança num sistema ataque à confiança do poder judiciário, tudo isso faz parte da tática que abre caminhos para justificar processos de restrições à democracia. Então, veja que tudo isso que a gente está vendo pode parecer como algo bastante articulado, por isso que nós não podemos subestimar o papel de cada uma dessas bandeiras que eventualmente parecem pipocando, mas elas estão todas muito bem articuladas dentro de uma estratégia de poder que tem por risco implodir as bases da democracia. Isso acontece no Brasil, isso acontece em vários lugares e é por isso que é importante nós termos cautela e mantermos a vigilância. Agora, de outro lado, volto àquilo que nós iniciamos, o debate, também tentando ter cautela para preservar as relações humanas, porque aí a gente vê a pessoa com ódio atacando o discurso de ódio e atacando pessoas. Então, a gente precisa ter um certo zelo por trazer os argumentos, saber escutar e saber colocar os argumentos contra os argumentos, não contra as pessoas. Então, isso é um desafio, eu acho que nós temos no nosso dia a dia, não deve ter quem não receba algum WhatsApp de alguém com esse tipo de pauta, mas eu acho que é importante que nós possamos, eventualmente, quando alguma coisa vai contribuir, posicionar, contra-argumentar, trazer um outro fato, evidenciar que foi boato, para irmos tentando quando for possível contribuir nesse debate. Nesse assunto específico que tem o Monarque, a gente vê até grupos que são contrários ao que ele defendeu, mas eles defendem que o indivíduo tem que ter, sim, essa liberdade, porque se você tirar o direito de um, depois vão acabar tirando do outro e eles usam sempre essa questão da liberdade de expressão. E aí eu pergunto, de quem seria essa responsabilidade, no caso das redes sociais, de fazer essa fiscalização? Seria da justiça, do Estado ou das próprias redes ou das empresas que patrocinam esses programas? Afinal de contas, o que ele fala em um dos maiores podcasts do Brasil, ele tem total responsabilidade sobre isso. Ah, essa tua pergunta é uma pergunta crítica, super crítica. A quem cabe esse processo de regulação? O que aconteceu em relação ao podcast, foi que os patrocinadores e até antigos patrocinadores passaram a se posicionar desde, foi um debate que aconteceu segunda noite, terça de manhã já tinham patrocinadores e ex-patrocinadores tentando desvincular a marca àquele programa. Um programa que tem quase meio bilhão de visualizações, só no canal do YouTube deles tem quase meio bilhão de visualizações. o vídeo em que eles trouxeram o tema e um estudioso do holocausto para debater, que foi no dia seguinte, eles tiveram já mais 4 milhões de visualizações. Então, Jackson, isso é para chamar a atenção sobre, olha a importância de se ter cuidado com esse tipo de posicionamento, né? É muito grande, é diferente de fazer de alguém que faz um comentário numa rede social. Não, tem uma audiência muito significativa. Agora, a quem cabe esse processo de fiscalização? Veja que as marcas passaram a se posicionar. Então, o próprio mercado criou um processo meio de autorregulação. A própria equipe do podcast tentou dizer que ele estava, disse que ele estava demitido, que ele estava excluído. Ele era sócio, acho que nunca foi um funcionário propriamente, né? Mas assim, que ele estava fora da sociedade e tudo mais para tentar preservar o programa, para tentar preservar o capital que eles tinham já constituído ali. Mas, primeiro, ele pediu desculpas, viu que não colou, aí veio uma série de marcas tentando... Então, veja que o mercado exerce um papel, mas a sociedade exerce um papel. Se não fosse um processo de posicionamento, teve uma série de participantes do programa que pediram para tirar o seu vídeo do ar, para ter desvinculado a sua imagem em relação àquele podcast. Gabriela Prioli, outras pessoas pediram para ser desvinculada àquilo. Então, acho que a sociedade exerce um papel. As redes sociais, eu acho que elas podem ter mecanismos para criar esse tipo de filtro, para preservar um pouco os efeitos nocivos da sua proliferação. O mal que se faz, por exemplo, com toda essa vulnerabilização das ideias e falta de confiança sobre as vacinas que as redes sociais às vezes propagam. Então, quantas vidas vão sendo colocadas em risco aí? Foz do Iguaçu, no mês de janeiro, em torno de 80% das pessoas que morreram de covid, que estavam internadas na UTI, não tinham sido vacinadas ou completado seu ciclo vacinal. Veja, as pessoas morrem por conta desse tipo de vulnerabilidade na confiança dessas instituições. Então, o mercado tem um papel, a sociedade tem um papel, as redes sociais têm um papel, mas as instituições estatais também têm um papel para isso. Então, o Ministério Público, as instituições policiais precisam também acompanhar isso que está acontecendo, receber essas denúncias e fazer uma investigação. Esses crimes ligados a crimes cibernéticos, eles geram uma série de dificuldades. Então, nós precisamos avançar bastante as nossas instituições de modo geral, precisam avançar bastante para conseguir dar conta do que as redes sociais trazem quanto novidade do ponto de vista da operação do direito, os temas da jurisdição, de como é que eu consigo definir uma jurisdição em termos de crimes que acontecem na internet, mas todos eu acho que somos responsáveis, Jacos. O exercício da cidadania tem que passar por aí, o mercado ele paga um preço porque os consumidores também não querem as suas marcas associadas com aquilo que vai gerar uma redução do seu consumidor, então, claro que respeitando as formas de ética do próprio mercado, as redes sociais têm um papel, agora as instituições públicas também têm que estar presentes nisso tudo. Então, acho que todos nós temos que estar cientes do nosso papel diante desse tipo de situação. Então, obrigado pela oportunidade de participar do Que Passa, promovido pela Secretaria de Comunicação da Unila e aí convidar todos os participantes, a toda a nossa audiência para se inscrever no canal da Unila no YouTube, nas redes sociais, acompanhar no Instagram, acompanhar no Twitter, no TikTok, o que está acontecendo em todas as redes sociais da Unila, divulgarem, curtirem e comentarem nas redes sociais, colocarem suas perguntas, quem sabe as próximas edições podem trazer também boas respostas.